Olá, eu sou Melissa Lorange e eu nunca fui cancelada porque eu não sou relevante o suficiente. Alô, 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 temos um cancelamento em andamento nesse momento, provavelmente por alguém. Você viu quantos anos eu estou falando essa frase? Isso é alguma figura de linguagem que eu não lembro porque eu não dou aula há mais de cinco meses. Mas não é sobre isso o vídeo. Quando eu pedi temas lá no meu Instagram para a galera que me acompanha, que é mais ou menos sete pessoas, uma dessas sete pessoas virou e disse, porque você não fala da cultura de cancelamento, não é das pessoas cancelarem as outras assim na internet e também de fazer esse linchamento virtual das pessoas que erram, porque afinal de contas, como assim essas pessoas têm o poder de cancelar as outras e por que elas são bastiões da moral para fazer isso. Afinal de contas, quem sou eu para cancelar alguém? E aí eu fiquei pensando bastante sobre esse tema porque eu não sabia muito bem como fazer o approach dessa situação. Porque inclusive eu cancelo também. Vou dizer para vocês que eu cancelei a Anitta? Vou dizer para vocês que eu cancelei a Anitta. Mas como eu cancelei a Anitta e por que eu cancelei a Anitta? Vai ser uma coisa assim de um momento arquivo confidencial. Eu cancelei a Anitta porque em plena eleição do Bolsonaro ela não queria perder ouvintes, por assim dizer, fãs da extrema direita porque ela viu que o Bolsonaro ia vencer a eleição. Até aí direito dela se ela não estivesse o tempo inteiro flertando economicamente com LGBTs e com a periferia. Então assim, eu não vou dar o meu aval para a Anitta. O que quer dizer que eu passava 24 horas do meu dia xingando a Anitta no Twitter? Não, porque eu tenho mais o que fazer. O que quer dizer que eu precisei anunciar para todas as pessoas Olha, hoje eu acordei e cancelei a Anitta. Não. O que aconteceu é, eu falei, acho que em algum momento a gente não dá a Anitta para mim. Porque assim, está me incomodando. Eu fico ofendido de ir para uma boate com uma festa cheia de drag, cheia de sapatão travesti e ficar escutando a Anitta, que literalmente está cagando para a gente, né? A passadora de pano. Eu tenho uma performance sobre a Anitta passar pano para o Bolsonaro. Dito isso, tocava a Anitta na boate e eu saía porque me incomodava de fato e não consumia os produtos dela e seguia a minha vida. Não fiz disso uma cruzada pessoal. Mas algumas pessoas fizeram. Fazendo milhões de testões, infernizando a vida dela. Como eu estou aí nesse negócio da militância pedagógica, eu não vou ficar linchando a Anitta. Mas também a Anitta tem dinheiro e não pagou para dar aula para ela. Então eu vou largar a Anitta para lá. Mas algumas pessoas de fato foram extremamente violentas e acusatórias com a Anitta. E isso resultou na nossa Anitta 2.0, 3.0, sei lá. Eu não sei qual é a versão da Anitta agora em andamento. Não sei como está a Larissa. Mas ela está fazendo lives para explicar política para os seus seguidores com outra mulher. Então ela chamou a Gabriela Prioli para falar sobre política, perguntando o que é uma coisa legal, o que é um espaço de humildade. Oi, eu quero entender mais sobre isso. Eu vou perguntar para alguém que sabe. Pode parecer uma coisa muito besta isso, mas é justamente o que falta para as pessoas. Elas não admitem que elas estão erradas e que elas precisam ouvir alguém que sabe sobre aquilo. Então ela vai fazendo esse debate e ouvindo o que a Gabriela tem a dizer. Isso é muito legal. Isso anula tudo o que ela fez? Não. Não anula o que ela fez. Porque não funcionamos assim. Isto aqui não é o purgatório. Você fez boas ações e mais ações, cancelam. Não é assim. Não é o The Good Place. Mas eu respeito muito essa nova atitude da Anitta porque ela é muito importante. Então neste momento a Anitta está me ajudando muito. Eu acho isso ótimo. O que faz com que, sei lá, se toque uma música da Anitta, ela não me sinta tão mal. Pessoalmente, eu, Melissa Lorange, posso agora dançar uma Anitta mais tranquila. Tipo, ai, nossa, agora estou dançando uma pessoa que pelo menos não está diretamente me agredindo. Todos os casos de cancelamento são iguais ao da Anitta? Não. Isto é só um exemplo de pessoas que fizeram coisas erradas no passado e que talvez por causa desse cancelamento super violento repensaram suas atitudes. Olha que louco. Então para mim é muito difícil parar e dizer não façam esse cancelamento violento com as pessoas porque isso é muito desagradável. Às vezes as pessoas só aprendem tomando soco na cara mesmo. Como eu sempre digo na sala dos professores, nunca na frente de um aluno, quando falta o Piaget, a gente solta o Pinochet. O fato de ela ter sido confrontada, incomodada, humilhada, fez com que ela se mexesse. E muita gente que eu conheço se desconstruiu assim, tomando soco na cara, não é mesmo, porque foi humilhada por alguém que era muito mais inteligente, porque, assim, está andando lado a lado, a outra direita é burrice. Então você pega a pessoa que sabe muito mais sobre você sobre absolutamente qualquer coisa, ela te humilha e você fala, caraca, eu não quero passar por isso. Algumas pessoas vão para o negacionismo e se juntam com outras pessoas que vão concordar com elas. Outras não têm essa opção, elas começam a rever os seus conceitos, porque elas precisam daquelas outras pessoas que as humilharam. Às vezes como público, às vezes como amigos, às vezes como família. A minha questão com a política de cancelamento é que ela acontece assim. Eu gosto muito de não estar nem de luva, nem de unha, porque eu posso fazer assim. Então as pessoas automaticamente veem uma notícia e elas armam um tribunal delas com elas mesmas e decidem por A mais B, prova A, vi, B, não gostei, que aquela pessoa deve ser cancelada. E ela deve ser cancelada imediatamente, sem apuração nenhuma, porque nós, militantes, somos os bastiões da moral, somos pessoas corretíssimas. Não, não somos. Assim, se você pegar eu e minhas filhas nos montando para sair, nós vamos ser todas canceladas. E a gente começa a linchar as pessoas virtualmente esquecendo que às vezes essas pessoas não só são inocentes, como sofrem de uma sequência de problemas psiquiátricos que vão ser agravados por esse linchamento. Somos nós acreditando em fake news e condenando os bolsominions, que é a linieta em fake news. A gente vê uma determinada coisa acontecendo e decide que nós temos este poder. E, deixa eu te contar uma coisa, nós não temos. É muito, muito, muito difícil cancelar alguém de verdade. Eu posso contar nos dedos da minha mão quantas pessoas foram efetivamente canceladas. Por exemplo, o Zé Maia foi cancelado, mas o Zé Maia cometeu um crime de abuso sexual. E ele foi cancelado. Mas quantas pessoas cometeram o mesmo crime e não foram canceladas porque elas tinham muito poder. Posso dizer, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa ilusão de que nós, nós na internet temos o poder de cancelar carreiras, tem que ser desfeita imediatamente porque nós não temos esse poder. Esse poder de automaticamente determinar que uma carreira vai ser encerrada depende de uma sequência de fatores muito maiores do que o nosso desejo de militar e de lacrar. Porque cria-se uma ilusão de que a cultura do cancelamento é uma outra arma atômica política. E ela não é. Não quer dizer que cancelar uma pessoa que fez um assédio sexual não seja um ato político, porque logicamente ou é. Mas existe um limite aonde a gente pode chegar e não dá pra cair nessa de que de casa, tweetando, a gente consegue derrubar um governo cancelando ele. Ou uma empresa milionária dizendo, ah, eu não gosto das atitudes que essa empresa fez, eu vou boicotá-la e ela vai falir. Não é assim que funciona. Porque no capitalismo essa empresa pertence a 10 outras ou possui 20 outras e você vai acabar consumindo mesmo assim. E o cancelamento é uma ferramenta individual e um tanto quanto egoísta. Porque você vê determinada coisa que você não gosta, não concorda, e aí você decide que essa pessoa tem que ser cancelada. Não só pra você, como pra todo mundo. Então fica assim, a sua régua moral determina o que fulano ou beltrano podem fazer para você e para os seus amigos. O que é meio esquisito. Assim, eu não concordo com tudo que todo mundo faz. E talvez essa coisa do cancelamento venha de um espaço de a gente idealizar demais as pessoas. E achar que elas são todas muito preparadas. E que elas vieram prontas pra gente. E elas não vieram. Tá? Elas não chegaram prontas. Todo mundo está num processo de aprendizado. Às vezes tem que dar uma porrada na pessoa. Sim. Porque a desculpa de que eu estou aprendendo, como eu já disse em vídeo, não é satisfatória. No final desse vídeo, eu não tenho a conclusão. Porque eu também fico um pouco confusa. Porque, por exemplo, linchar virtualmente a Anitta, essa mulher que dependia desse público LGBT e pobre pra fazer sucesso, funcionou. Mas fazer o cancelamento do Danilo Gentili não só não funcionou, como fortaleceu ele junto com esse pessoal da extrema direita que acha tudo que ele fala muito inteligente, muito engraçado. Eu não vou dizer pra você não cancelar pessoas. Vai cancelando aí. Mas vai com calma, né? Segura essa onda aí, essa barra que ia gostar de você, porque há um limite do que a gente pode fazer. E veja se esse cancelamento ele é pra uma questão coletiva ou ele é só porque você não gostou da atitude de alguém. Porque aí no caso você não está cancelando. Você só está criando ranço. Nem é um direito seu. Eu, por exemplo, eu aplodeio 98% da população mundial. Estou aí de boa. Só fazendo terapia. Era só isso que eu queria dizer. Por favor, não me cancele. Eu cancele, porque provavelmente é uma liga pra você. Eu vou sair por ali e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Central do cancelamento. Boa noite. Você tem um cancelamento? Atenção! Temos um cancelamento. Foi o quê? Black face pra apoiar que toda a vida negra importa no Instagram. É o quê? Blogueira? Pode cancelar sim. Pode cancelar? Pode. Já está mandando agora a polícia do cancelamento. Já está cancelado. dá aqui os dados. Está certinho. Está cancelado. Tem outro cancelamento. Tem espalhou covid com cocaína na festa de casamento da irmã. Pode cancelar sim. Pode. Ó, o Jurema. Fez de novo, Jurema. Cancela de novo aquela menina. Não tem como.